Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada nesse vídeo eu vou comentar algumas notícias e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu só quero avisar vocês a respeito do bug ao dar o pronto no modo tela dividida eu tinha comentado com vocês que na última atualização esse problema tinha sido corrigido afinal a própria Epic Games tinha falado isso, tá ligado? só que na verdade esse bug não foi 100% solucionado olhem só o que eles escreveram hoje no Twitter apesar de ter sido marcado como resolvido no lançamento da versão 15.50 estamos cientes que o problema ao dar o pronto no modo tela dividida não foi totalmente resolvido para todos os jogadores estamos trabalhando para resolver isso ou seja, se você está sofrendo bastante com esse bug aí da tela dividida aparentemente ele não foi 100% solucionado assim que eles atualizar sobre isso no Twitter ou em alguma rede social eu vou comentar com vocês aqui no canal também e manos, olhem só, outro assunto que eu quero falar é sobre o modo por tempo limitado bodyguard, que significa guarda-costas que vai chegar no jogo muito em breve, eu acredito que vai ter uma parada diferenciada que vai mudar então a aparência das nossas skins como dá para ver na tela de acordo com o Leaker in the Shade, acho que é assim que se fala quando a gente utilizar uma skin feminina nesse modo por tempo limitado a roupa da nossa skin vai ficar como a roupa da Renegade Rider que tem na tela essa roupa aí mais sofisticada, mais bonitona, tá ligado? e de acordo com ele, quando a gente utilizar uma skin masculina vai estar usando então um terno, como dá para ver nesse exemplo ele está utilizando o Jones e o que parece bastante o próprio agente Jones e afinal ele usa terno também, tá ligado? então fique esperto porque esse modo, pelo jeito, vai chegar no jogo muito em breve e vai mudar então, né, vou dizer assim a aparência das nossas skins, skins femininas e masculinas vão ter um traje, né, um pouco mais aí bonitão e sofisticado e já que eu toquei no assunto aqui de skin, agente Jones uma parada que eu quero discutir é sobre essa imagem aqui que ela mostra cinco skins que foram vazadas no comecinho da terceira temporada do capítulo 2 ou seja, há muitos meses atrás só que até hoje, mano, como dá para ver uma delas apenas foi lançada que é o Peixoto, né, que está ali no centro da imagem o resto das quatro skins a skin feminina, a do canto esquerdo a masculina ali, né, que faz parte do mesmo conjunto o Gogumelo e o próprio agente Jones e claro, ainda não foram lançadas a skin, né, que a galera está postando que vai ser lançada mais rápido é o agente Jones afinal, né, todo mundo sabe que ele tem uma forte ligação com a história dessa temporada então, quem sabe, a Epic Games guardou essa skin nos arquivos por um bom tempo porque vai lançar no finalzinho dessa temporada ou quem sabe, no começo aí da temporada 6 só que o resto das skins tanto o Gogumelo como as duas outras skins, né, masculina e feminina que fazem parte ali do mesmo conjunto eu tenho certeza que não vão participar da história do jogo no futuro, né afinal, não tem, né, tanta importância assim como o agente Jones que já foi citado há muito tempo atrás na história do Fortnite então, não sei por que a Epic Games está guardando desde aquela época essas skins nos arquivos do jogo não tem nenhum motivo, eu acho, né, específico das skins a ficarem tanto tempo nos arquivos e não serem lançadas eu tenho certeza que na época que elas foram vazadas muitas pessoas tinham guardado V-Bucks, né, esperando elas serem lançadas em breve só que, infelizmente, já se passou muitos meses e até agora, nenhuma delas foi lançada tá ligado? e de qualquer forma, achei uma parada interessante ainda mostrar pra vocês então, deixe embaixo nos comentários qual dessas quatro skins que até hoje não foram lançadas que você acha, né, que se derá bastante sucesso na loja se você comprar aí na sua conta aí ou não e olhem só, vale lembrar que ontem, né, na quinta-feira começou, então, a semana 14 dessa temporada 5 e foi colocada no mapa 10 novas moedas de experiência pra você coletar e hoje já postei um vídeo no canal, né mostrando para vocês os locais exatos dessas 10 novas moedas então, se você, né, tá afim de upar um pouco mais seu nível nessa temporada conseguir mais experiência tenho certeza que o vídeo das moedas que eu postei mais cedo vai te ajudar bastante, ok? e, mano, olhem só outra parada que eu quero comentar um negócio bem importante é o novo campeonato do Nintendo Switch que vai acontecer já na próxima semana olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles participe do campeonato Nintendo Switch 3 do jogo para ganhar um cosmético completamente de graça chegou a hora de brilhar no Nintendo Switch no dia 9 de março, né, ou seja já na terça-feira da próxima semana os jogadores da Nintendo Switch poderão participar do campeonato Nintendo Switch 3 do jogo para ter a chance de ganhar o traje Cypress Neo e o assessor para as costas Pulsor Quântico esse evento é aberto a jogadores elegíveis de Nintendo Switch de todas as regiões de servidores e faz parte do nosso compromisso de oferecer torneios exclusivos de console então, como dá pra ver na tela essa aí, então, vai ser a skin como recompensa gratuita para os melhores colocados desse torneio olhem só, então, o formato do campeonato o campeonato Nintendo Switch 3 será disputado em uma única rodada com duração de 3 horas nesse período de tempo os jogadores poderão participar de até 10 partidas para tentar marcar o maior número de pontos os melhores de cada região receberão traje Cypress Neo e o assessor para as costas Pulsor Quântico além disso, só será preciso acumular 8 pontos para receber o envelopamento em pasto como recompensa jogadores obterão pontos com base no sistema de pontuação listado abaixo então, não deixe de consultá-lo para decidir sua estratégia então, como dá pra ver se é, então, o sistema de pontuação? olhem só, Vitória Royale 20 pontos segundo colocado, 15 pontos terceiro, 13 pontos quarto e quinto, 10 pontos sexto ao décimo, 8 pontos enfim, você consegue pontuação de colocação até a colocação 75, que você consegue 1 ponto e cada eliminação, 1 ponto também ou seja, para você conseguir esse envelopamento chamado impasto completamente de graça basta você conseguir 8 pontos e levando em conta que você vai poder fazer pelo menos 10 partidas vai ser muito fácil mesmo para você conseguir esse envelopamento de graça a skin e a mochila, por outro lado vai ser um pouco mais difícil, é claro como dá pra ver na tela aqui na região do Brasil até a colocação 200, consegue na conta então, a skin e a mochila aí de graça, ok? mas, como eu disse pra vocês você também pode conseguir um envelopamento ficando apenas com 8 pontos nesse torneio o que é realmente muito fácil então, se você tem Nintendo Switch não deixe de participar desse campeonato lembrando, vai acontecer na próxima terça-feira no dia 9 de março o horário desse torneio não aparece no menu para quem não tem Nintendo Switch então, se você tem esse console dá uma conferida para ver o horário e não deixar de participar afinal, com certeza você vai poder conseguir uma recompensa bem fácil, pelo menos aí na sua conta como eu disse o envelopamento impasto e uma notícia bem legal para quem está gostando bastante do modo Equipe Tumulto na versão direto do cofre eu, pelo menos, estou gostando bastante desse modo é que agora a gente pode encontrar as antigas armas míticas como dá pra ver essa imagem foi postada no Reddit que o cara encontrou o lançador de granadas de onda de choque do Meow que estava no jogo se não me engano na terceira temporada desse capítulo 2 então, esse item mítico já não aparece há um bom tempo mas agora ele, assim como outros itens míticos estão disponíveis aí nesse modo direto do cofre aí no Equipe Tumulto no caso então, se você está jogando bastante esse modo lembrando que é um modo por tempo limitado é possível que nos próximos dias já vai voltar ao normal a versão Equipe Tumulto então, aproveite para você jogar bastante esse modo tem muitas armas divertidas que não aparecem no jogo há muito tempo eu realmente estou me divertindo bastante em jogar esse modo do Equipe Tumulto direto do cofre então, enfim você pode encontrar agora as antigas armas míticas também uma parada que eu sinceramente acho bem legal mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também comente embaixo a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui porque você acha que a Epic Games segura algumas skins dos arquivos por muito tempo como eu mostrei para vocês 4 skins foram vazadas lá na terceira temporada do capítulo 2 já faz um bom tempo até hoje não foram lançadas será que tem um motivo específico para demorar tanto tempo assim? enfim deixe nos comentários se você tem alguma opinião a respeito disso e também mande para os seus amigos se você conhece alguém que joga no Nintendo Switch para ele ficar ligado que na próxima semana vai ter um torneio exclusivo desse console e se você conseguir pelo menos 8 pontos você já consegue na conta um envelopamento completamente de graça e caso você jogue bastante no Nintendo Switch você pode conseguir quem sabe ficando até a colocação 200 aí uma skin uma mochila completamente de graça na sua conta também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui